Coisa mais linda dessa vida! Bora ver mais um vídeo! Hoje mais um vídeo sobre o meu estúdio Glória a Deus! Onde eu postei o vídeo contando um pouquinho sobre a história do meu estúdio Vou sair desse quartinho e vou para um local Para um salão, onde lá será o meu estúdio De estética E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei As últimas comprinhas lá pro estúdio Vai ter um parte 2 porque tem mais coisas pra comprar Porque toda hora parece uma coisa pra se comprar Senhor, me abençoa Deus! Então deixa o like se você gosta de vídeos de comprinhas Se inscreve nesse canal Linteroso Maravilhoso Tá bom? Fica por dentro de tudo Que vai acontecer por aqui, eu tenho muita coisa pra mostrar Pra vocês e bora lá! Bem, só hoje eu comprei uma lata de tinta Fui na Jolie, sim senhora Fui na Jolie, comprei uma lata de tinta porque a gente vai ter que pintar Lá dentro, né? Tudo de branquinho E aí comprei também, ó, Jolie Preço baixo é aqui Só que não, tá? Não tem preço baixo não Bora, então essa daqui é o que? Eu comprei a tinta E comprei esse acento De que? De privadinha Tem que comprar, né gente? Comprei um simples mesmo Eu achei até barato, cadê a nota fiscal? Por quê? Eu fui no atacadão hoje também E aí, no atacadão, gente, um desse aqui, ó, simples, normal É, como é que eles falam? É padrão, padrão Na, no atacadão tava 50 reais Lá na Jolie eu paguei 27, 28 reais 27,99, na lata de tinta Foi 120 reais, tá? E aí eu comprei esse daqui, vou colocar no banheiro Pra fazer um copozinho Hoje eu comprei esses dois, né? A lata e o acento Tem algumas coisas na Shopee, sim senhora Uma delas foi esse lustre Ai gente, esse aqui é muito lindo Esse daqui eu acho que eu paguei 30 reais na Shopee Ó, é um lustre muito bonito Que eu vou colocar lá dentro Olha que lindo Eu achei lindão, gente Achei bonitão, vocês gostaram? Essa cor aqui é o... Ai, esqueci a cor... Não é rose gold, não, não É... Não é dourado Bronze Cor bronze Comprei esse, olha que lindo, gente Ele é muito bonito, né? Olha isso Cara, ele é muito bonito Vai ficar muito lindo lá Ele tem um fio bem grandão, olha Olha o tamanho desse fio Enorme E tem aqui o bucal, ó Pra ficar pendurado Mas esse fio aqui é muito grande, gente Ó, são dois metros de fio Nem vai, nem vou usar tudo isso Já vai ter que acabar cortando um pedacinho Mas eu achei muito bonitinho, vocês gostaram? Vai ficar fofo, né? E eu achava até que era menor Eu achava que era menor Que não ia caber lâmpada Mas o meu braço entra aqui dentro, cara Então vai dar tudo certo Então esse daqui eu paguei 30 reais lá na Shopping Aí tem duas sacolas Tem essa que é bem grandona, ó Tem várias coisas Deixa eu pegar outra sacola aqui Senão eu vou esquecer de mostrar Essa pequenininha que eu comprei semana passada Algumas coisas, né? Que é onde eu vou passando Eu vou querendo comprar, senhor Aí eu comprei essa escovinha pra banheiro, ó Pra levar pra banheiro Escovinha Essa daqui foi 7 reais em 50 centavos Ainda bem que são coisas baratinhas, né? Ah, eu comprei umas xicarazinhas Do cantinho do café Umas pequenininhas assim, ó Bem pequenininhas Porque eu vou revezar elas Com umas que a Cynthia me deu, né? Olha, gente, que bonitinho Deixa eu tirar o preço aqui da frente Senão eu não vou conseguir ver o desenho Mas cada uma dessas foi 3 reais e 50 Olha o tamanhinho Mas olha que vintage Eu achei linda elas Meio vintage, assim Eu adoro, né? Coisa vintage Aí eu comprei 6 dessa daqui Cada uma foi 3,50 Eu amei São tudo igual, tá? Mesma estampa Com a florzinha na frente Já vou guardar Que eu sou muito gastrada, ó Vou embolir aqui no papel de novo Pra eu quebrar isso daqui Minha amiga Aí que é isso? Ah, é uma decoração O cantinho do café Olha que lindo Eu tenho um aqui em casa Aí eu comprei outro pra colocar lá Mas eu não vou passar café aqui não, tá, gente? É só pra decoração mesmo Vai ficar bonitinha A mesinha do café E esse daqui foi 13,50, tá? Bem baratinho também, eu achei Tudo na mesma loja Tudo na mesma loja Eu comprei esse negócio aqui, ó Que é um lenço Toalha umedecida De limpeza De uso geral Eu achei muito legal isso daqui, gente, ó Comprei logo dois Desse daqui Vem 30 lenços E eu achei Eu achei que vai quebrar um galho Vai me ajudar bastante lá Foi R$11,50 cada um E eu achei bem legal, gente Se eu gostar Eu vou comprar mais É pra piso, cozinha e superfícies Em geral Eu achei bem legal essa ideia Minha amiga está coçando Vai ver se passar base Comprei essa tigelinha Rosé Gold Olha Rosé, né? Rosé Gold Rosé Porque eu vou colocar aqui Os biscoitos Eu coloco na bancaria de café Clube social E aí eu vou colocar aqui Os clubes sociais Pra ficar bem organizadinho Bonitinho Esse foi R$11,00 R$11,00 esse daqui, ó Tá? Achei caro Então eu ia na mesma loja E comprei esses Como é que chama isso? Essas são coçinhas de café, ó Aquelas espatulazinhas Na hora de adoçar Pra você poder mexer Aí eu comprei Vem R$50,00 Paguei R$1,20 Então tá Nessa loja pertinho de casa Foi aqui mesmo Onde eu comprei as minhas coisas Só que de última hora Eu comprei nessa lojinha de casa Que tem aqui na rua de casa Praticamente Aí eu comprei aqui do lado No Na Daiso Fui na Daiso Esses dias atrás Comprei algumas coisas, ó Comprei Essa toalhinha fofa Que eu vou colocar no banheiro No banheiro não, né? Eu vou colocar onde vai estar A Pria Que é fora do banheiro Vai ficar bem bonitinho Olha, gente Ai, que lindo É o que que é isso? É um ursinho? É um cachorrinho? Ai, gente Eu achei muito lindo Olha, a toalhinha de mão Sabe? Pra achugar a mão Olha Eu vou até voltar lá Pra comprar outro Eu não comprei outro Porque só tinha Desse bichinho aqui Eu queria de panda, sabe? Porque é escuro Mas eu vou voltar Pra comprar outro Eu achei muito lindo Comprei na Daiso Paguei R$10,99 Na Taiso também Eu comprei esse kit aqui, ó De adesivos Porque esse daqui Eu coloco no meu brinde Que eu dou brinde, né? Pras meninas E aí eu colo A escovinha de cílios Ou sobrancelha Eu colo com essas fitas, ó Como tinha acabado a minha Eu comprei mais O jogo desse aqui Se eu não me engano Acho que é uns R$11,00 Mas vem os quatro Aí eu comprei dois Modernizadores, ó Pra colocar na bancada Eu já tenho deles Mas lá no meu quarto E aí eu comprei Esse daqui é bem grande, olha E comprei esse médio aqui Pra colocar na bancada lá Se eu ver que eu vou precisar de mais Eu volto lá Esse foi R$12,99 E esse foi R$13,99 O maiorzinho, tá? Na Daiso Foi essas coisinhas Eu comprei acho que no começo do mês Se eu não me engano Eu vou comprando Vou juntando Vou guardando Pra depois levar sempre lá Muito legal Comprei na Shopee também Que é um tapete Sim, comprei um tapete Espera aí Não muito grande Eu não queria nada grande Eu queria um tapete Pra colocar embaixo do espelho Porque eu vou colocar Um espelho bem grandão no chão Então eu precisava de um tapete Pra ele não ficar escorregando Se não, pra misericórdia Quebrar um espelho, gente Aí eu comprei um tapete Olha, não dá pra abrir Aqui se eu não conseguir ver ele inteiro Ele tem Acho que ele tem Um metro por R$1,50 Uma coisa assim Não é tão grande Mas olha que estampa linda Olha essa estampa, gente Que estampa maravilhosa Inclusive vou comprar na mesma loja Pra minha sala Eu vou trocar o tapete daqui E vou colocar esse Eu fiz uma medida E ficou ótimo na sala Porque eu não quero nada grande Juntando por ele Entendeu? E esse aqui ficou ótimo Olha, ele abre bem Olha só Ele é um metro por um metro e meio Então eu achei bem legal Deu certinho onde eu queria colocar Ele é antiderrapante Olha, também Eu adorei Esse tapete foi R$50 Comprei na Shopee também No começo do mês Comprei na loja brasileira Chegou com uma semana Chegou muito rápido Comprei na China Na Shopee também Loja da China Mas eu me arrependi Arrependi não Fiquei chateada Porque achava que as flores Eram maiores E não são, gente Olha, eu comprei Três buquês de flores Mas ela parecia ser tão grande Olha o tamanho Ai, que ódio Olha Mas tá bom Eu vou usar pra colocar No meu letreiro Vou fazer um letreiro SR E eu vou colocar Essas florzinhas dentro Olha Ah, mas eu achava Que ia ser maior, gente Que tristeza Também, né Foi R$5,00 Cada raminho desse, né Eu tava Esconquiei Que tava muito barato Lâmpadas Porque vamos precisar Embora lá, eu tenho lâmpada Em tubo Tem lâmpada no banheiro Tem lâmpada nos dois lados Do salão Ah, tá Não se lembrava mais, gente Comprei duas Essas daqui, ó Tá vendo aqui? Comprei duas dessas, ó Na Shopee também Pra decorar lá Não sei onde eu vou colocar Acho que vou colocar No meu painel Que vai chegar Então acho que eu vou colocar Mas tem duas aqui, tá Eu vou colocar uma só Com algumas flores Que eu também comprei hoje Na loja da China E são flores de verdade, né E são arcos de flores O que tem aqui Que eu já nem lembro mais, gente Meu Deus Tem pouco de livro Ah, lembrei Foi na mesma loja Que eu comprei as coisinhas de café, tá Eu comprei um jogo, ó Pra colocar lá na bancada Contonete, algodão E a destringente Olha, é tudo rosinha assim, ó Vai ficar bem bonitinho Na bancada Comprei três Contonete, algodão E a destringente Bem bonitinho Bem legal É tudo de plástico Comprei também O nosso maravilhoso Que não podia faltar, né Eu tenho Jesus aqui Aqui no quartinho Agora eu comprei o Deus Em Rose Gold Olha que lindo, cara Comprei o Deus Pra colocar lá também Porque Deus foi tudo na minha vida Sempre será Sempre foi e sempre será, né Comprei só isso lá Eu acho que foi só Porque o resto que tá aqui São coisas que eu comprei já antes Ó Esse negocinho aqui, lembra? Eu vou levar pra lá Eu coloquei tudo junto Pra levar pra lá, ó Bonitinho, né Isso que é de vidro Todo cuidado é pouco, gente Para com isso Por último Deixa eu ver É, por último Comprei, na verdade Pra trocar um dinheiro no dia Eu precisava trocar o dinheiro Eu comprei isso daqui Que é um jogo de banheiro Kit de acessórios para banheiro, ó Coloca toalha Esse negócio de Papel higiênico, olha Tá vendo? Sabonete, ó Aí eu comprei Na mesma loja que eu comprei As coisas de café Eu comprei esses daqui também Foi bem baratinho Esse eu achei muito barato Foi R$35,90 E tem que instalar agora, né E essas foram, então As primeiras comprinhas, né Lá pro estúdio Ó, o público tem que comprar mais coisas Embora eu não vou super lotar Mas que nem pode, né Lá em estúdios de estética Tem que ser tudo muito branquinho Tudo muito arrumadinho Assim, o mais clean possível Mas eu comprei coisas necessárias Que eu precisava, né O tapete Pra colocar o espelho Esses negocinhos Do banheiro O assento do vaso Então, assim O que falta eu comprar agora? O espelho, né Que não é barato O espelho que eu vi Tava mais de R$200,00 Gente, pra mim não é barato Pra mim é caro Mas eu preciso O espelhão E o que mais que falta Que eu queria comprar? É, algumas coisas pra bancada Que eu vou saber Quando eu mudar pra lá, né Quando eu não fizer a mudança O que faltar Aí eu vou comprando Mas assim Eu não posso super lotar Deixar cheio de coisa Entendeu? Tem que ser o mais clean possível Vocês gostaram do vídeo, amiga? Ficou muito bonitinho, né? Eu amei as mensagens de vocês Ontem pra mim Muito obrigada, gente Eu sei que vocês estão Super felizes comigo Porque a gente sente, né Aquela coisa boa Que vocês passam E eu sei que Deus Tem feito grandes coisas Deus tem muitas coisas Pra fazer na minha E na sua vida É só a gente querer A gente confiar E colocar ali na frente Deus ama Quando a gente coloca ele Em tudo Desde que você comprou Um grampo Senhor, muito obrigada Por esse grampo Deus, eu sei que esse grampo Veio das suas mãos Agradece Comprou qualquer coisinha Que for Agradeça Que no muito Ele te colocará Beijo lá Se inscreve no canal Se vocês gostaram Vai no meu Instagram também E vai no meu Instagram do estúdio Sim, amiga Vou deixar o link aqui embaixo Pra você ir lá E a gente se volta No próximo vídeo Te encontro Tá uma correria Mas tô fazendo de tudo Pra tá aqui Gravando pra vocês Vai dar tudo certo Tá dando tudo certo, né? Um beijo no coração E eu te espero aqui, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau Tchau